Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, é uma honra ter você aqui no nosso canal, porque não é meu, ele é nosso, e o objetivo dele é informação para você. Então ele é mais seu do que meu, é verdade. Então hoje a gente vai falar sobre quais são os tipos de hormônio que a gente tem, e isso gera uma confusão enorme. Então o que é um hormônio natural, o que é um hormônio sintético ou artificial, e o que é um hormônio bioidêntico. Então primeira coisa, entender o que é um hormônio natural, hormônio natural que vem da natureza. Ele pode vir de plantas, ele pode vir de animais. O que é isso, doutor Vinícius? Mas que hormônio que a gente usa de animal, por exemplo? Se você usa o Victosa, ou o Saxenda, os análogos do GLP-1, o primeiro hormônio que a gente fez foi isolado da baba de um lagarto chamado monstro de gila. Foi o primeiro. Hoje a gente não usa mais ele, ele ficou em desuso porque foi substituído pelos hormônios sintéticos. Então o que é um hormônio sintético? Por exemplo, tinha lá o hormônio da baba do monstro de gila. E aí eu vi que isso funcionava. Vi que tinha na natureza um hormônio e sintetizei um hormônio com as características quase iguais. Então eu fui lá, olhei para a baba do lagarto, tinha um hormônio natural que vem da natureza. Por exemplo, quer ver outro hormônio natural? Fitoesteroides da soja. É um hormônio. É natural. Funciona como um esteroide, como um hormônio feminino. Se você der para a mulher na menopausa, ela melhora. Ok? Ela melhora as ondas de calor, por exemplo. Mas não é um hormônio bioidêntico, que eu já vou explicar. Então aí eu peguei, olhei para a baba do lagarto lá, que tinha um hormônio que causava... Por quê? Porque esse hormônio diminuía a glicose da vítima. O lagarto mordia, uma das funções era baixar a glicose na vítima para a vítima morrer e ele ir lá comer a vítima. Ele é um predador. E a baba dele tem várias substâncias químicas. Uma delas é esse hormônio natural que age como um GLP-1. Aí eu fiz um hormônio sintético chamado liraglutida, que é o victosa, que o pessoal usa para diabetes, para o emagrecimento. E o bioidêntico? O bioidêntico é o GLP-1. É o glucagon-like-peptídeo-1 que eu produzo. Por exemplo, insulina. A gente não tem nenhuma insulina que seja o quê? Uma insulina bioidêntico. A gente tem análogos que são sintéticos e a gente tinha insulinas naturais de porco, que hoje já não tem. Então a insulina, por exemplo, NPH, que até vem o nome escrito umulim, ela é análoga à humana. Ela é parecida, mas ela é sintética. Ela não é a insulina natural. Qual é a vantagem do hormônio natural? Geralmente ele tem um preço menor porque ele é da natureza, não tem patente. Você não pode patentear. Até pode, tá? Hoje já consegue patentear algo que é da natureza. Mas geralmente é uma patente mais fraca. Quando você produz um hormônio artificial, você tem 10 anos para explorar esse hormônio e ninguém pode fabricar, só você. Depois de 10 anos você pega. Então, por exemplo, o que é um hormônio sintético? Por exemplo, o cipionato de testosterona. Qual é o hormônio bioidêntico? A testosterona bioidêntica. Qual é a vantagem do hormônio bioidêntico? Ele é mais gentil, ele já faz parte do seu organismo, o seu organismo já está acostumado com ele. Qual é a desvantagem? Geralmente eles têm um efeito muito rápido. Por exemplo, uma testosterona bioidêntica, ela tem um efeito no corpo muito bom, mas é muito rápido. A testosterona sintética, se aplica, ela fica 3 meses no corpo. Por exemplo, o cipionato fica 21 dias dentro do corpo. A testosterona bioidêntica fica 2 horas, mas ela funciona também. Por que que os nossos hormônios naturais, bioidênticos... O hormônio bioidêntico é um medicamento natural? É, porque vem da natureza. Você também não faz parte da natureza? Então eu posso falar que o hormônio bioidêntico é natural? Eu posso. Eu posso falar que... Eu tô rindo aqui porque eu não sei o que tá acontecendo, eu tô tossindo aqui. A gente já gravou esse vídeo 3 vezes, eu não paro de tossir. Não é gripe. Eu tô engasgando com a saliva aqui, tô dando vontade até de chorar. Então eu posso falar que um hormônio bioidêntico é natural? Posso. Porque geralmente ele é sintetizado inclusive por seres da natureza, por bactérias. Eu coloco a maquinária genética pra, por exemplo, a Escherichia coli produzir esse hormônio pra mim. Enzima digestiva, serrapeptidase. É uma enzima natural? É, vem da serrática, que é uma bactéria. E se viesse de um tubo de ensaio? Seria um hormônio artificial. Sintético. Eu sintetizei no laboratório. E todo hormônio natural é bioidêntico? Não. Não. Você não tem dentro de você hormônio de amora. Você não tem dentro de você hormônio de soja, a não ser que você seja uma soja. Não é soja. Nem amora. Então tem gente que acha que o tratamento natural é melhor do que o bioidêntico. Não é. Posso te garantir. O hormônio de planta é bom pra você? É, mas é bom pra planta. É a planta que gosta dele. Ele foi feito para a planta. Os que foram feitos pra você? O hormônio natural bioidêntico. Então sempre, se você puder, se permitir, dê preferência pro hormônio bioidêntico. Agora, por exemplo, você tem endometriose. E aí você tem endometriose que é fazer um tratamento hormonal pra endometriose. É muito melhor você usar um sintético. Por exemplo, a gestrinona. Ela tem uma atividade anti-endometriose e anti-adenomiose muito melhor do que a progesterona. Então quando eu tô falando de doença, às vezes é mais interessante eu utilizar o medicamento sintético do que um medicamento natural. Principalmente quando se fala em hormônio. Por exemplo, eu tenho um paciente com uma fraqueza, uma fraqueza importante, uma sarcopenia. O que é sarcopenia? É quando cai a minha massa muscular num nível que já é considerado doença. E aí eu falo que esse meu paciente tem sarcopenia. É muito mais interessante utilizar o medicamento sintético. Porque como eu sintetizo, eu aumento a potência. Eu aumento a meia-vida. Eu faço uma série de características para que esse medicamento funcione por o maior tempo possível. Então se eu tenho um paciente com sarcopenia grave, eu vou dar preferência pra uma testosterona sintética. Pelo menos no primeiro momento. Ficou fácil de entender agora, pessoal? Vocês conseguiram entender a diferença entre o hormônio natural, o hormônio bioidêntico e o hormônio sintético? Espero que sim. Espero que vocês também tenham gostado do conteúdo. Eu aceito sugestões de vídeo, igual vocês já fazem. Aliás, os vídeos que vocês sugerem são vídeos que dão muita audiência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, e se vocês quiserem me prestigiar, dá uma compartilhada aí no vídeo. Pra que essas informações de qualidade possam chegar para o maior número de pessoas. Um abraço. Ativem também o sininho. Dê um like. Enfim, foi muito bom falar com vocês mais uma vez. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri